E aí galera, então, hoje eu não sei nem se vai sair um vídeo, mas tomara que saia um vídeo de alguma coisa, não sei se eu vou falar legal ou não hoje. Mas enfim, o que eu queria dizer? Sobre a corrida Capital Racer agora, que aconteceu nesse final de semana agora, de quando eu tô gravando, não sei quando esse vídeo vai sair. Todos os vídeos DVR vão estar na descrição dos vídeos, eu gravei todos os DVRs do primeiro ao terceiro dia e todos os meus DVRs vão estar na descrição dos vídeos. Assim, eu pretendo fazer com todos os meus vídeos de todas as corridas. Então, é, todos os meus DVRs, eu vou fazer playlists de todos os DVRs na descrição dos vídeos. Você só vai achar, se eu não me engano, na descrição dos vídeos os DVRs, porque eu vou deixar no listed, então se você for em todos os meus vídeos, você não vai achar. Pode ser que você ache na categoria playlists, mas se você não achar lá, você vai achar na descrição dos vídeos. E é isso galera, valeu. Vamos voar, né? Vamos voar que é mais legal. E é isso galera, valeu. E é isso galera, valeu. E é isso galera, valeu. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.